Um dos valores da companhia, lá na Stone, é que o cliente é a razão da nossa existência. Então, ele é mais do que o nosso patrão. A gente montou uma companhia que tem como um dos cinco valores ser a razão. Quando você tem isso como um aspecto da cultura da companhia, você deixa de ter que fazer esforço para focar no cliente. Então, a gente olha toda a questão do cliente. E não é simplesmente o cliente, é servir o cliente. No nosso processo de entrevista, a gente pergunta às pessoas se você gosta de clientes, se você gosta de atender clientes, se você gosta de servir o cliente, se você gosta de encantar o cliente. Então, em tudo que a gente faz na companhia, existem vários rituais que a gente tem o cliente dentro deles para que a gente viva. E o papel do líder é ele ser o exemplo, ele ser a referência. Só para vocês terem uma ideia, eu dedico em torno de 25%, 25% do meu tempo, todo dia, para falar com o cliente. Cliente pequeno, médio, grande, bar, restaurante, supermercado, farmácia, norte, nordeste, sul, sudeste. Por quê? Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando e a gente tem que estar acompanhando. Nós estamos vivendo agora mais uma mudança do nosso mundo. A gente está vivendo agora, é uma outra onda do Covid. Então, eu ontem e hoje vou ligar para os clientes para saber, vem cá, como é que está a situação aí? Como é que está o hospital? Como é que está o movimento? Restaurante aumentou o movimento de delivery? Aumentou, caiu o movimento do salão? Me conta se está precisando de alguma coisa, alguma outra ferramenta? Ferramenta para chamar os clientes para dentro da loja? Então, a gente nasceu centrado no cliente e acabou definindo o nosso propósito, que é ajudar o empreendedor brasileiro a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e crescer. E, para isso, eu tenho que conversar com o cliente todo dia para saber o que ele está precisando fazer para ajustar a nossa operação. Então, o foco permanente do cliente passa a ser muito mais natural quando ele já está dentro da cultura e todo mundo vive isso de uma forma mais tranquila.